Ela acerta por cima gostosa, na sequência do sentir trepa Senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa Pra carne no negro, pele na pele Não gosta da adrenalina Alô amiga, o vestí 그거 soldou mais um, bora del Tchau, tchau. Ela vem falando de amor, sai pra lá sentimental Eu já te falei novinha, só quero te tacar o pó Vem com grelinho, grelinho, vem com grelinho, grelinho Taca a pica no xerecão, taca a pica na xerequinha Ela senta por cima gostoso, na sequência do cedistripa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cedistripa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cedistripa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cedistripa DJ Biel SB, mais valioso que a NASA só descoberta de beat pedrada.